E essa guerra comercial pode ser uma grande oportunidade para farelo e soja no Brasil? A TIF Consultoria acrescenta que não vai ter concorrência dos países da América do Sul. A Argentina não produziu o suficiente nesta temporada e o Paraguai está abastecendo o país vizinho. Do lado americano, se o clima continuar favorável, é provável que tenha uma safra maior. De um lado e de outro, uma demanda menor, diante da redução de pedidos da China. Do lado brasileiro, a tendência é de os preços permanecerem firmes entre R$ 70 e R$ 80 a saca. É preciso que a China comece a colocar efetivamente mais ordens de compra de soja brasileira e que a questão dos fretes se resolva para que isto realmente aconteça. E aí Obrigado.